Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra abrir uma LOL caseira! E essa LOL caseira a mamãe já tava fazendo há muito tempo, mas como é surpresa, ela não conseguia fazer... Ela não passou um dia inteiro fazendo pra gente também não ver qual que era e perder a graça. Então a mamãe fez escondido da gente e é isso, é uma LOL YouTuber caseira. Eu não usei aquela que eu tava pintando de isopor, porque ela ficou muito... Como eu tive que abrir aqui nos Estados Unidos não tem aquela aberta, eu não achei, ficou muito... Uh, tá caindo caseira! Então eu coloquei aí, por isso que não estranhem, viu meninas? Ela ficar durinha, ela tá pesada, porque eu acabei colocando uma bola de uma LOL de vocês mesmo, tá? Tá. Ah, porque aqui não cabe, né? É, ficou muito difícil de colocar aí. Ficou pequeno. Mas a próxima eu vou tentar fazer melhor. Antes de começar o vídeo, a gente quer agradecer a Tia Carol, que é a mãe da Julinha do canal. Canal da Julinha. A gente vai deixar nos cards aqui em cima. porque ela fez essa arte aqui pra nossa caixa postal. Então se você quer mandar alguma cartinha, um presentinho pra gente, é só mandar pra essa caixa postal aqui que a gente vai lá. Vai pegar o seu presentinho que você mandou, ou a cartinha, e depois a gente faz um vídeo com os presentinhos que vocês mandaram, ok? Então vamos lá. Então agora a gente vai abrir essa LOL. Então vai lá. Eu vou abrir uma camada e a Valentina abrir outra. A gente vai ter muito cuidado porque a gente não quer rasgar. Isso, com muito cuidado. Tenta não rasgar pra não sair nada fora do lugar, né? Vixe! A pista, a pista, a pista. Vamos ver. Uma carinha feliz com confetinhos. E uns outros negocinhos assim. Deixa eu mostrar aqui. Não, eu não sei. Nem eu. A gente conhece? Não sei. Olha, eu vou dar um palpite, porque tá bem colorido. E isso daqui parece aqueles negocinhos de festa, então... É, de festa junina, assim, sabe? É. Ou se... É. Ai, não sei. Esse... Se bem que as LOLs também, elas não fazem muito sentido a pista, não. É, tem uma carinha feliz. Ou isso aqui é dois... Dez confetinhos com confetinhos assim. Parece mais uma carinha feliz, né? Tem uma carinha feliz... Essa confete... Ai, eu sei. Bom, é uma youtuber, vocês têm... Ou um youtuber, né? É. Vocês vão... Vai tentando adivinhar. É, não sei. Vamos... Andar. Vamos fazer logo, porque eu quero saber qual que é. Abri então, Valentina. Mãe, é essa... Só a camada? Esse plástico é só pra não misturar uma camada com a outra. Ah, então eu vou abrir essa. Isso, você vai abrir a verdinha. Uou, olha. Legal. Tem glitter. Vai. Vai, 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 vai. Eita, vai os glitters. Outra pista. Olha só. O que que é isso? Será? Vocês estão participando de um enigma. Ah, não. Ah, não. É pra continuar abrindo? É. Algumas pistas vão estar aí. Aí depois outras vão estar em outro local. Mas enigma é um vídeo legal de fazer também, não é? É. É, o enigma de LOL, né? Por isso que tá pesado, eu acho. Olha. Aqui tem um... Abre mais uma camada da bola. Vai lá, Valentina. Ah, ia, ia. O que será que a mamãe vai aprontar dessa vez? Estão perto de achar a última peça. A gente já tá deixando as coisas. Cadê aqui? Acho que é aqui. A mãe também faz zíper? Acho que faz zíper. Tá, vai. Ah, o confete! Calma. Hum? Tá doida, menina? Por isso que é assim? Por isso que é assim? É, são os confetinhos. Abre a pista. Alô, confete! Confete pop! Eu sei porque quis mandar. Eu também. A gente tem uma bola aqui do lado. Não é nada pesado. É, não é nada pesado. Só que esse aqui tava bem pesado. Eu fiquei assim... Hum, o que será que tem aqui? Ela deve ter colocado alguma coisa dentro pra... Ficar tão pesada desse jeito. Eu achei que ela tinha colocado uma loja de verdade dentro. É. Dá pra ouvir o confete. O barulhinho do confete. Vamos ver. Ah, agora faz mais sentido a pista. Sim, agora faz bem mais sentido. Mas mãe, você falou que eu não tava achando. Ah, mas... Mas tá difícil mesmo. Essa aí a mamãe conseguiu pelo ebay. Mas nas lojas não tem. Tá, Sofia. É, se bem que aqui... Porque aqui a gente vai no Target. Então... E a gente sempre procura. A gente quase sempre vai lá só pra procurar, né? É, porque é no caminho aqui de casa. E aí... Olha a pista. Queen of the Castle. A princesa... A rainha do castelo. É. Aqui. Pode abrir a segunda. Vamos ver se mudou alguma coisa no... Qual é o nome? No adesivo. Vai. Ai, ó. Difícil que ajuda. Esse... Esse... Plásticozinho aqui é mais difícil de abrir. Ele é mais duro. É, agora é só... Vai fazendo assim. É rara. Será? Será? Será que todas são dessa cor? Que é dourada? Não. Vai. Vai, só abre. Vai, abre, 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 abre. Eu já vi vídeo. Abre, 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 abre. É mesmo, será, gente? Não. É rara, mãe. Mãe, ela é rara. Não é possível. Eu já vi vídeo disso. Olha, vem aí. Nossa, a primeira lavou o pé de rara. Calma. É. Não, mãe, é sério. Eu já vi vídeo. Algumas são... É... Pink. Green. Então, mostra aí a... Esse daqui... Mostra o adesivo. O adesivo é um pouco diferente. Porque esse tem cinco adesivos. Tem uma nova surpresa. Tem um adesivo novo. É que tem cinco adesivos. Vi, olha. Ai. Veio uma... Aquela tatuagem que vem na Charm Fizz. Sofia, é rara. Tá uma tatuagem assim. Não, isso é rara. Agora tem que ler aqui. Ler. Tá. Então, primeiro, a gente abre essas duas, né? É. Aí, tira a surpresa. Ah, tem uma surpresa aqui. Deixa eu abrir. Pai, olha só. Parece que é rara. Ela é rara, pai. Nossa primeira é rara. Ai, que óculos bonitinho. É um óculos. Óculos de sol. Ah, aí a gente tem que fechar, né? É, aí você... Mas dá pra tirar também ela. É, mas deixa aqui. Então, a gente fecha, gira. Gira pra qual lado? Pra qualquer um. A gente gira aqui e... E abre do outro lado. Abre. Vai, agora você abre. Sim. Ah! Uau! Meu Deus! Olha o vestido. É um vestido com glitter. Deixa eu fazer agora. E eu abro, né? Uhum. Vai. Então, agora a gente abre aqui de novo e tira a surpresinha. Toma, Valentina. Ó, não puxa ainda. Vixe! A gente achou, mas não puxa ainda. Veio uma cordinha. Será que tem outro pra abrir? Tem. Tem. Vira. Tem. Então vai. Acho que é o sapatinho. É o sapatinho. Que graça. Ai, que fofo. Olha! É de Little Sister. Também. Dá pra LOL grande e da Little Sister. Olha só. Opa. Calma. É assim. O sapatinho. Ele é vermelho e preto. Eu não tô acreditando nisso. Sim. Não, se for a rara, eu vou ficar muito mais feliz que eu já tô. Eu já vi muitos vídeos disso e... Vai, abre isso. Nenhum... É... Tem de várias cores, igual a LOL. Normal. Normal. Mas às vezes é a bola dourada e não é rara. Sofia, pera. Nós dois vamos... Puxar. É, nós vamos puxar as duas. Por aqui da Queen Bee. É. Mais... Mais ou menos. Mas é porque eu acho que não tem a Queen Bee nesse daí, não. Essa daqui. Tá, deixa eu ver se tem mais algum. Não, eu vi. Tá. Então agora eu tenho que achar isso daqui que a gente já achou. Agora faz assim. Virar assim de cabeça pra baixo. Segura aqui. Ah, já são as... É um zíper. Agora o quê? Já é a... Tem que puxar o zíper. Agora é a mágica. Já? A mágica? Aham. Sim. Aí aqui... Não pode segurar aqui no meio pra cima. A LOL vai pular assim. Ah, então... Aí dá pra você fazer um montão de mais vezes. Mas vamos fazer bem aqui, Sofia? Porque vai sair um ouro de confete. Então peraí, deixa eu... Será que... Tira um pouco o zíper. Aí tá bom assim. Tá. Eu achei que ia ser uma loucazera. Eu também. Mas era pra ser uma loucazera. Só que ela chegou na hora... Aí que eu tava cavando a loucazera. Daí eu falei... Ah, não. Eu preciso fazer uma... Vai. Uma enigma do bem. Vai, vai, vai. Enigma do bem. Ah, rolar ainda bem. Que é do bem, né? É. Porque senão... Tá. Olha só. Então tem um zíperzinho aqui. Aí a gente tem que puxar o zíper igual... Né, Sofia? Isso aí. A gente vai puxar o zíper pra baixo. E não pode pegar assim do meio... Olha aí. ...pra cima. O Théo tá aqui. O Théo tá aqui. Ele vai pro futebol. Então vamos lá. Um, dois, três e... Tô com medo. Um, dois, três e... Já. Já. Uau. Ah, não. Mas nem pegou os glitters. Pera aí. Os glitters? É. Sofia, não vê ainda. Ai, eu quero ver. Olha, gente. Cheio de glitter aqui. E aqui tá a nossa... Confete. Os confetezinhos eram assim. Glitter. Glitter mesmo. Olha que legal. Dá pra você pôr... Eu tô achando que é rara mesmo, viu, mãe? Dá pra gente pôr aqui de novo, fechar e fazer o tanto de vez que você quiser. É. Legal. Olha que legal. Dá pra você fechar. Olha, parece que o zíper fechou. Parece que o zíper fechou e abriu. Ah, legal. Legal. Então, nessa LOL vem só a LOL aqui dentro pra na hora que explodir sair só a LOL. Porque os acessórios, tudo a gente já abriu. É, naquele negocinho de girar. E também vem o guia do colecionador. Não, não vamos ver. Vamos para a boneca que eu estou curiosa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um. Vai, mais duas. Um, dois, três e... Já. Já. Qual que é? Boss Queen. Olha, ela é rara. Boss Queen. É rara. Nossa primeira LOL confete. Pegamos uma LOL rara. Pegamos uma LOL rara. Então vai, coloca a roupinha nela. Tá. Então agora vamos colocar a roupinha nela. Põe aí, eu coloco o sapatinho. Qual que é a irmã dela? Eu não sei. Tem que ver aí. Tem que ver aí. Eu vou tentar fazer de novo enquanto a Valentina coloca a roupinha nela. Vamos lá. Vamos ver se vai dar para fazer de novo. Viu? Deu. Dá um monte de bebês. Que legal. Que legal, gente. Então dá para fazer meio que uma LOL caseira, põe todos os... Sim. Os negocinhos ali. Não é? É. É. Então, olha. Ainda falta o óculos. Ó, ficou assim. E aí, ó. Já coloca o óculos. Agora, a gente tem duas LOLs raras. Que é essa daqui. Que foi a primeira nossa da... Da série confete pop. E a nossa primeira... E a nossa primeira da série 2... Não, da série 1. Não, a gente... Não, da série 2, Wave 1. Foi rara também. Olha só que legal. Eu amei essa. Quem não vai amar uma rara, né? Então agora, vamos ver o que que ela faz. Bom, gente. Aqui, tá falando que ela faz alguma coisa misteriosa. Então, a gente vai colocar ela na água quente. Tem água quente aqui. E água com gelo desse outro lado. Então, vamos ver o que que ela faz. Eu vou colocar primeiro ela com a roupa. E depois sem a roupa. Pra ver se a roupa muda alguma coisa ou não. Então, eu vou colocar primeiro na água quente. Na água fria, quer dizer... Vamos ver se ela cospe ou chora. Ou faz alguma coisa. Não, ó. Ela não chora e ela não cospe. Mas se ela tem um buraquinho na orelha... O que que é isso? Saiu... A água da orelha dela. Saiu de dentro da orelha dela. Tem um buraquinho dentro da orelha. Olha. Pera, deixa eu brincar de novo. Aí. Saiu da orelha dela. O que que tá acontecendo? Agora vamos colocar na água quente. Tá saindo da orelha dela. Que estranho. Nenhuma LOL faz isso. Agora vamos tirar a blusinha. Ver se ela muda de cor. Ou se é só esse negócio da orelha mesmo. Que já é muito estranho. Tem algumas que não mudam de cor. E tem outras que mudam. E tem outras que fazem coisas estranhas. Tipo essa daqui. Que sai água do ouvido dela. É engraçado isso. E então pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Clique em gostei. Se inscrevam no canal. Aqui embaixo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.